Música Lá tá receoso daí Aê, naquela corda Isso, ô ganchinho, ganchinho Ganchinho, ao lado de lá Aê, boa A fuga dela rima Virado Quer ver pra cá, tá bom Pode Veja, mexe o quarto Não solta o braço bem Com orelha pra baixo Domina essa mão dele Pra dominar a sua aí, ó Isso Quebra Quebra pegada Esse, domina você Boa Isso, vamos com a mão na perna Boa Isso, domina o braço dele Domina o braço Quebra, quebra, Rafa Fecha a mão na perna Isso, puxa Puxa, gira, gira Gira Vai, gira, gira Boa Isso, aê Boa Isso aí, procura agora pro jogo Tal 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 Axila, axila, afunda Isso, procura abraçar a cabeça dele Então Boa Boa Ó o ombro na cara dele Amassa o ombro Isso Boa Aê Boa Obrigado.